O passe foi bom, ficou no mano ali o Marloni, pode partir pra cima da marcação, levou por dentro, abriu o espaço pra bater no gol, e com perigo ele chuta por cima. Foi bem o Marloni. Ô Kleber, uma coisa eu vou te falar, assim, eu tô super emocionado, super feliz com essa possibilidade do Saino, ó, o chute do Marloni foi bem perigoso. E você não tem noção da emoção e da felicidade quando eu pego esse papel da escalação e vejo o nome do meu filho no banco. Uma coisa assim que eu não imaginava que iria acontecer comigo e tá acontecendo. E, e, vem aí Marloni, recebeu, agora tá com chance de uma jogada que pode virar uma conclusão. Bateu pro gol o Gabriel na trave do rebote, o Marloni não pegou firme na bola. Falar que ele quase recuou é maldade, mas ó, a jogada foi boa, o Gabriel apareceu na área pra chutar. E o Marloni fez, acho que a decisão dele foi correta, bater de primeira. Claro que, se você ver agora, ele vai tentar pegar com a chapa do pé e jogar no canto esquerdo do goleiro. Não conseguiu tirar. Inclusive os zagueiros Marcelinho e Hélio. O Albuena foi junto com ele, o Pablo, toque pra dentro da área com perigo, o Everton bate pro gol, o Cássio! Foi a primeira do Cássio. Mas passou susto o time do Corinthians, ó, os dois zagueiros foram na mesma bola. Ela cruzou toda a pequena área, o Cássio tava esperto ali. Dominou, girou. Vai pro lance individual, trouxe pro pé esquerdo, boa bola pro Fagner, cruzamento do Rodriguinho! Gol! Gol, Rodriguinho! Gol do Corinthians! Dá certo mais uma vez o lance que começa no arremesso lateral. Saiu bem pra jogar. O Jô recebeu do Fagner, brigou pela bola com o Rafael. ia levando pro fundo, devolveu pro Fagner, e o Fagner caprichou no cruzamento. Deu um bolão pro Rodriguinho. Vacilou a defesa da Caldense. Deixou o Rodriguinho livre, livre, livre na entrada da pequena área. Aí ele subiu, testou firme, tirou do Neguete, bola pro fundo do gol! Rodriguinho, camisa 26, abre o placar pro time do Corinthians. Marcial, Felipe, os dois na bola. O juiz já apitou, bateu o Felipe, passou pela barreira! E essa é aquela que o goleiro tira com os olhos. Chegar não tinha como, né? Nem saltar saltou. Você viu como o Felipe bate, olha lá. O tapa, ele dá de chapa. Ele não chuta de peito de pé. Ele bate de chapa, e essa bola, quando o jogador consegue fazer ela bem, tem essa característica, como o Felipe tem, ela sobe e desce muito rápido. Lá na esquerda o Jô. Marloni tá do lado, na entrada da área o Felipe Bastos. O Jô tentou o cruzamento, voltou a bola pro Rodriguinho! Espalma o Neguete! Chute firme do Rodriguinho! E dos mandos de campo. Olha aí a bobeira do time do Corinthians. Tocou mal. O Balbuena dominou e bateu pro gol! Bateu firme, bateu forte o Zambi. Deu trabalho pro Cássio, bola quente. Volta.